No grupo C, o Palmeiras vai liderando a chave com 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Bota a velocidade e Bernardo vem Ferroviária, 2 na área, o toque para o Igor, ele domina a chuta, GOOOOOOOL da Ferroviária! Um lindo gol de Igor, abrindo o placar aos 12 minutos do segundo tempo. William Correia tenta levar, não consegue a bola, volta com o Botafogo, Matheus Cavalho aciona o Thiago Reis, o toque de lado para o Bruno Michel, entrou na área, bateu forte! GOOOOOOOL do Botafogo! O Botafogo empata com o Bruno Michel! Se na jogada anterior ele acabou desviando para fora... Pelo meio o Júlio Vítor, ele bota a velocidade, achou bem o Bernardo, chega bem a Ferroviária, devolução para o Júlio Vítor, ele bate! E a defesa do David, ele tentou o contato com o Bruno Benzinho, ele saiu jogando errado, o Bruno Michel agradece, vem o Botafogo, 3 jogadores do Botafogo no campo de ataque, ele faz o drible, já tirou o Medina, boa bola! A defesa do goleiro Saulo! Ele deixou... É, pois é, isso é Ferroviária, não fizer um golzinho, o jogo está completamente em aberto, vale a pena você ficar com a gente... Ih, Joaquim, complicou! Mezenga tomou! Defendeu o David! Também tem grande defesa do lado do Botafogo! Bruno Michel, vem Botafogo, triple feito, põe um lance, e cai na perna direita, desvia, o toque de peito! Gol! Mas não valeu! E aí E aí E aí E aí